De onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência? Você que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. Se a gente não aprender a ficar bem com a gente mesmo, não ficamos bem com ninguém. Não precisamos esperar algo ruim acontecer para ajudar outras pessoas. Podemos nos mobilizar agora, podemos começar agora, podemos começar por nós mesmos. O curso Fundamentos da Conscienciologia é um curso com muita informação surpreendente e diversas atividades energéticas que vão fazer você repensar a sua vida e as suas prioridades. Traz um ambiente que favorece ter muitas ideias e experiências pessoais durante as práticas. Também aumenta a compreensão sobre você mesmo, sobre os outros, sobre as relações pessoais boas e difíceis e sobre muitos porquês não respondidos antes. Permita-se essa experiência! Aguardamos vocês!